Música Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 22 de Junho Saudação Trinitária Hoje a nossa sementeira está agraciada Porque nós temos exatamente duas mensagens Que nós vamos poder meditar A grandeza de crer em Deus E a simplicidade dos pássaros Que Deus protege E não precisam de se vestir De fazer vaidade Deus cuida de todos Deus cuida dos animais Deus cuida de nós Hoje falamos de um Deus Que é providência Que nos criou Não só nos criou Que nos cuida e cuida de nós Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus Nosso Pai De Jesus Cristo Deus bendito Do Divino Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos uniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um E amará o outro Ou será fiel a um E desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus E ao dinheiro Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Servir a dois senhores É uma questão de infidelidade Não podeis servir a Deus É o dinheiro Não podeis servir Nós não podemos A gente vê as pessoas Às vezes Tem duas práticas religiosas Tem uma infidelidade Com amigos Não servir a dois senhores Significa Nós devemos ser coerentes e fiéis Eu sou cristão Eu sou católico Eu vivo a minha fé Com amor Com fidelidade Apesar das dificuldades Sem buscar subterfúgios dos outros Para negar aquilo que eu creio Ou para justificar aquilo Que eu não estou vivendo Fidelidade na família Fidelidade no trabalho Não ser leva e traz Não servir a dois interesses Fofoca daqui Para esse De aqui Para aquele outro Não Sejamos sim Deus cuida de nós Como cuida dos pássaros Deus cuida de nós Como cuida dos filhos do campo Porque nós não podemos Nos cuidar E cuidar uns dos outros E sermos fiéis Fidelidade É a palavra Sejamos fiéis E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E abençoa entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo Pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão e morte Chegar a glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione Dilatemos o coração Para acolhermos o amor de Deus Com piedade cristalina Seu amor não tem limites É infinito O amor de Deus é infinito Precisa que a gente descubra E se sinta amado por Deus Quem se sente amado por Deus Tem coragem Vontade de amar também Então vamos olhar O amor de Deus Que é fonte Que é inspiração Que é condução Para nós Num caminho de amor A todas as pessoas Amemos Como São Luís Orione Fazer o bem E todas as pessoas Aos pés de Maria E de São Luís Orione A bênção de Deus Desça sobre você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e Avante Amém Amém Amém